No vídeo de hoje eu vou ensinar como você jogar e ser um Pro Player na melhorada de One Piece aqui para Minecraft Pocket Edition Bedrock. Então vamos abrir o mapa. Bom galera, quando você entra no mapa, você nasce com esses itens aqui, pra você escolher o que você vai ser. Tem Pirata, Marinheiro, Bolt Hunter e Revolucionário. Bom, como eu quero ficar forte o mais rápido possível e ser um Pro Player, eu vou escolher Bolt Hunter. Escolhendo Bolt Hunter, eu já ganho essa espada aqui que tem 20 de dano. E também esse negocinho do Zoro. Na hora de escolher a profissão, isso daqui é bem fácil galera, escolher um médico que vai te regenerar toda vez que você precisar. E na raça eu recomendo duas, Minky porque tem um modo Solong muito forte ou Skypear porque você pode voar. Porém eu vou escolher Minky porque eu acho mais fácil pra combar aqui nessa addon. E agora vamos gerar minha Random Family. Caraca, a família V-Smoke, então eu sou da família do Sandy. Beleza, como eu quero ficar forte e rápido, eu tenho que derrotar esses piratas aqui. Só que eles são capitães piratas, então é um pouco difícil no começo. Então tomem cuidado porque eles vão dar praticamente hit kills se acertar vocês. Porém é bem tranquilo em derrotar, ainda mais quando você tem uma espada de 20 de dano. Pronto, já derrotei todos os piratinhas e o que eu peguei ao total? Mais de um pack de Belly, quase dois packs, 51 points up e 60 XP. O que eu vou fazer? Vou juntar e fazer o acumulado. O bom de você Minky também é que você é bem mais rápido do que qualquer outra raça. Agora é só eu juntar aqui que eu vou fazer o acumulado. Beleza, só usar esse daqui. Já tô nível 6, galera. Como eu já tenho esse 27 Belly acumulado, eu já vou usar pra comprar uma coisa. Você precisa vir aqui e falar com esse vendedor e comprar o seu modo. Sempre recomendo você comprar um modo de primeira pra não ficar tão fraquinho assim no começo. Acabei comprando errado, galera. Compre cartaz aqui pra caçar. Ainda bem que eu tenho. 15 Bellys acumulado, você compra um modo. E o meu veio... Ô, GG, mano. Viu logo um modo lendário do Barba Branca. Toma, tá? Agora eu tenho força 3 e Speed 2. Bom, como eu tô com pressa, talvez derrotar esse Jinbei seja uma boa. Porém, ele é um pouco mais forte que o normal. Mas eu acho que com o modo agora eu consigo. É, ele é um pouco mais forte. Mas como eu tenho modo, eu consigo. Só tem que tomar cuidado pra eu não ir de vala, né? Óbvio que eu falei que o Médico é bom. Já era, galera. Agora ficou bem fácil eu derrotar o Jinbei, porque eu sou Médico. GG. E o drop do Jinbei no início é muito bom. Quase um pack de Belly. Porque, né, enquanto eu farmo, eu procurar baú de fruta. Que agora já vai ser bem GG e já vai dar pra eu pegar umas frutas. Lembrando, galera, todos os laus são vendedores, tá? Então, se você clicar com ele no botão direito ou segurar na tela, ele vai vender espadas. Ou vai vender algumas coisas pra você. Tipo, esse aqui vem de coloração de haki. O que segurou uma arma vende espada. E o que não tem nada é o geral. Que vende chave pra abrir baú, cartaz de procurado, modo. E também essas coisinhas que aumentam o limite da fúria. E os tênis aqui também. Aqui já tem um baú de madeira. Vamos pegar ele. Vamos em busca de baús. Galera, tome muito cuidado com isso no começo, tá? Isso daqui você liga pra um almirante. E se você não for na marinha, ele já começa a te atacar sem dó. E eles são muito fortes. É sério. Tipo, muito forte mesmo. Só que quando você tiver um nível bem alto, você vai conseguir lutar contra eles. E galera, esses bichinhos grandes assim, especial, não bate neles no começo não, tá? Senão você vai morrer. E esse maninho é muito importante. Já já eu falo com ele. E eu já ganhei minha habilidade de minke aqui. Agora se liga como eu corro rápido. Bom, vou comprar uma de ferro, já que eu já tenho. Pra abrir o baú, você tem que colocar a chave em cima do baú. Segurar na tela e apertar o botão direito. Pô, e veio uma CAG, velho. Tá, ela é horrível. Quando você tiver mais ou menos do nível que eu tô agora, com 14 level, 15 mais ou menos, e 23 XP normal do Mine, ou 30, você já consegue derrotar Sandy e Zoro. Os normais, tá? Se você for enfrentar o de Holy Cake, de um ano, você vai perder. Tem que ser os normais. Você faz assim um espacinho aqui e coloca eles. Porque ele só tem tipo 2.500 de vida. É bem fácil. Como eu falei, ó a vida que eu tiro do Sandy. Tipo, é bem facinho pra derrotar eles. Ele e o Zoro. E eles vão ser bem melhor do que ficar derrotando NPC normal. Ó o tanto de drop. Bom, se você quiser ser um usuário de fruta, você precisa agora mais ou menos pegar a sua fruta. Quando estiver próximo do level 15. Como eu não tô pra brincadeira, eu já vou pegar um baú de esmeralda mesmo. Ele veio... Ah, legal. Veio a Buda. Pô, uma fruta legal, legal uma fruta. Vou entrar aqui no Criativo pra ensinar melhor pra vocês. Assim que você já tiver com a sua fruta e um level legal, você vai ter que lutar contra esse carinha aqui. Sim, o Luffy. Mas tem que ser esse Luffy aqui, tá? Porque tem o de Wano, tem o Nika, é de Onigashima. E eles você vai perder, tá? Tô falando, você vai perder. Eu quero falar pra vocês que vocês têm que estar um pouco fortes, porque a tática de dois blocos não funciona com o Luffy, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Viu? Ele sai, galera. Ele sai. Ele usa a fruta dele e sai. E quando ele tá quase perdendo, ele usa a Gear Second. Então fica muito difícil de derrotar esse maninho. Aí, ele tá usando a Gear Second. Tá, agora olha o dano que ele arranca. Quando você derrota o Luffy, tem a chance de vir isso daqui, ó. Esse chapéu de palha. Ele é muito importante. Você entrega esse chapéu de palha pro Rayling e ele te ensina o Haki. Eu recomendo dar a observação primeiro, tá? E pra aprender o Haki, você tem que derrotar o Rayling. Ele tem 10 mil de vida e é muito poderoso. Porém, nesse nível aqui que eu tô, você já consegue derrotar ele, tá? Aí, galera, derrotei ele sem dificuldade alguma. Todo usuário de Haki dropa fragmento Haki. E eles servem pra você fazer o seu Haki. Aqui eu já posso fazer da observação e do armamento. Porém, eu ainda não posso dar do armamento, porque eu não aprendi. Mas vamos fazer o que dá observação. Agora minha vida aumenta e eu fico imensível por 10 segundos. Corta. É praticamente isso. Começa a derrotar os vários de Haki. Pega os fragmentos de Haki e vai lá com o Rayling aprender. Você também vai ter que derrotar alguns Luffy, mas é bem de boa. Se você já tá bem forte e quer despertar a sua fruta, você vai precisar falar com o maninho. Que é o do Flamingo. Se você dá pra ele uma Mera, uma Gomo ou uma Op. Ele te dá essas estrelinhas. E essa estrelinha te dá a Raid. Que é pra você despertar a sua fruta. A Raid é bem caótica, porque você luta contra o Katakuri. Que dá muito dano e começa a spawnar um monte de biscoito. Olha aí os biscoitos vindo atrás de mim. Eu nem tenho fruta pra me defender ou despertar. E quando você derrota o Katakuri, você ainda tem que lutar contra o Luffy e Nika. Aí sim você vai despertar a sua fruta. Bom, aí você já tá forte. Com a fruta despertada, todos os itens que você quer e etc. E quer zerar a Adam. Você vai precisar trocar de profissão. Pra fazer isso, você vai falar com o maninho que é um velho conhecido nosso. O Jinbei. Com 30 esmeralda, ele muda a sua profissão. E você nem vai precisar minerar, porque passando de nível você ganha essas caixas aqui. E essas caixas te dão minério. Todos os minérios do Minecraft. E por que você vai precisar mudar de profissão? Porque pra zerar o Mine, você tem que... E por que você vai ter que mudar de profissão? Porque pra zerar a Adam, você tem que lutar contra o Goldy Roger. Porém, você só consegue ler Ponegrifo se você for um arqueólogo. Aí eu vou mudar de profissão. E arqueólogo. Agora que eu sou arqueólogo, se eu segurar na tela e apertar o botão direito, me mostra onde tem Ponegrifo também, ó. Se liga. Viu? Me redireciona sempre pra um Ponegrifo mais próximo. Agora eu venho aqui, Shift e botão direito, e eu consigo abrir isso daqui. Tá, menina, ó. Pode ver que o barulho parou. E vem um Balde Esmeralda. É, tem uma chance de vir um Roger ou não. Vamos ver se esse daqui vem. E esse daqui vem um Balde Sabist. Pronto, esse daqui veio o Goldy Roger. Aí é só derrotar ele e você zerar a Adam. Agora que eu já ensinei a como jogar, vou ensinar vocês a como baixar a Adam. Antes de tudo, eu quero falar pra vocês que o download tá aí nos comentários fixados. Caso você não saiba passar do encurta, vai tá passando um cardzinho aí, ensinando a como passar do encurta. E infelizmente eu tenho que colocar o encurta, senão eu tomo strike aqui no canal. E bom, eu não quero perder meu canal, né? Então infelizmente eu tenho que deixar com encurta. E antes vocês falam, ah, quer ganhar dinheiro, quer isso, quer aquilo, blá, blá. Galera, 20 centavos, então não dá nem pra comprar um pão. Mas bora lá ensinar. Eu vou ensinar tanto pra celular quanto pra computador. Então, bom, fiquem aí ensinando o download. Como eu não tenho celular, eu pedi pra um amigo meu que tem celular e joga Minecraft no mobile gravar esse vídeo pra mim e eu vou ensinar na HANA aqui por cima. Eu já tive celular, já joguei muita Adam, então eu sei fazer isso. Depois de baixar Adam, eu recomendo vocês baixar algum aplicativo que mexe nas pastas e na memória do seu celular. Eu recomendo usar arquivo, mas também tem vários outros aplicativos aí no Google Play Store ou no Google normal, que vai ser de graça, tá ligado? Então é só você baixar e a Adam vai vir assim, compactada. Primeiramente, você vai ter que extrair a Adam, bem certinho aqui. Você extrai a Adam e vai surgir a pastinha ali, a Onifruits. Até porque essa é a Adam que a gente tá usando. Mas vocês podem usar qualquer Adam, não tem problema, tá ligado? E assim que você extrair a Adam, você vai abrir a pastinha dela e vai ter dois arquivos. Vai ter a Behiver Packs e a Resource Packs, galera. Isso é bem importante. Você copia esses dois arquivos, só que você vai colocar em lugares diferentes. Eu recomendo você copiar um e depois copiar o outro, tá ligado? Pronto. Você copiou aqui o arquivo, como você pode ver bem bonitinho. Você vai ter que encontrar a pasta do seu Minecraft aqui no seu celular. Aí você abre aqui e fica procurando a pasta do Minecraft. Aí, Files, Games, com .mojang. Aí ele foi meio rápido aqui, né? Mas se você voltar, tem várias pastas, como o Behiver Packs, que eu tô passando aqui o mouse por cima. E aqui tem a Resource Packs. Você joga a Behiver Packs ou AD dentro de Behiver Packs e a Resource dentro de Resource Packs. Aí a Adam já vai tá no Minecraft. Porém, agora eu vou ensinar como ativar a Adam. Agora eu vou ensinar pra quem é de computador. Você vai ter que apertar duas teclas juntos, que é a tecla do Windows e o R. Aí você escreve isso daqui. Porcentagem, app data, porcentagem. E vai abrir essa pasta aqui. Aí você vem em app data, local, packages e procura a pasta do Minecraft. Achei aqui a minha. Aí você vai em local state, games, com .mojang e vai abrir essas pastas. Aí você coloca a Behiver na Behiver e a Resource na Resource. Bem simples. Bom, agora é a parte mais fácil, colocar dentro do mundo do Minecraft. Vou fazer aqui no computador, mas no celular é a mesma coisa. Você vai em jogar, criar novo mundo e escreve o jeito que você quer. Pronto, nome perfeito. Você vai em cheats e tem que ativar os cheats. E tem que ativar o Minecraft Education também. Aí você vem aqui em experimentos e ativa todas as opções. Agora tá vendo o pacote de comportamento? Você vai em disponível e a sua Adam vai tá aqui. Pacote de recursos. E normalmente ela já ativa quando você ativa o comportamento. Se não tiver, vai tá em disponível. Ativa essa opção aqui em cima. E já pode criar. Agora assim que seu Minecraft abrir, ele já vai tá com a Adam barra mod. É bem fácil e bem simples. Não tem dificuldade e problema nenhum. Prontinho, aqui estou eu. Crazy 1007. O próximo rei dos piratas. Bom, é praticamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se querem mais vídeos como esse ensinando outra Adam, comenta. Então, tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis! Tchau!